Música Vítima Cristiano Emanuel Ratoqueixa em Péregasota no PSIC quando o caso desconfia é Tambaco com o membro PNTL na Entolo e a Maliana Relaciona com o caso desconfia membro PNTL e a agresão físico de minoridade em PNTL na Entolo e a Maliana e a Lora Nulu Resin e a Lora Nulu Resin e a quarta semana representante familia vítima ou o caso de PDH Gajota no PSIC ou de proses 1 lei O caso de familia é o caso de PDH Gajota ou o caso de nivel nacional e a Lenda é o caso de ministro interior ou o caso de ministro interior o objetivo de PDH Gajota é o caso de PDH Gajota aplica é o caso de disciplinar provisionalmente e depois em processo criminal e depois de PDH Gajota continuamos a fazer parte policia científica de investigação criminal e nós continuamos a ministro público como a Liana local de acontecimento e área jurídica como a Liana e nós continuamos a competência para o PSIC reinvestigamos o processo do caso que também antecipa e a conspiração que acontece depois acontece a primeira data depois a colega se identifica o comando do município e até todo momento antes de passar a Sirene nós vamos fazer o máximo para ter instituição policia científica de investigação criminal ou continuar o processo de negocia antes nós informamos verbalmente parte PDH Gajota nível município parte familia para ter e depois nós vamos nos perguntar que nós temos que nós ou seja providão de Bili nasão vitimane aman bot lamenta tebes o asang brutalismo e desconfie a lohusi membro PNIT e asorul abaric minoridade para ter sirene sirene peta san tamba idane maca pazia ba informação nebe maca comando município bobo naro hetan de an katak haruka sirene atu bele atualiza atu normaliza situação nebe ma tamba idane residencia amu sire ou madre sire nínia mai idane haun oan sire reconhece katak sire sun dine peta san nebe amy usin udar familia han saun udar nínia amambot amy hakarak husu atu casu ne prosessu ba oin tamba dit polícia nia iha nina manera oin sel manera sel iha atu bele normaliza ou atu bele atua situasão iha teren une laos ho brutalidade laos ho asang nina maca agresão fisico nebe realidade hanesang agora dadau haun ane baixa helai hospital nasional gilobrara sediri nebe horseik makfoy los ninen yam fantolu tamba causa husi agresão fisico nebe maca membro polícia PNT el munisipio bau narun haloh hasur haun ane vitima cristiano Emanuel saum makas iha parte ulum no canotak no resulta nehan tolu iha oin monu antes ne comandante PNT el municipio bonaro superintendente antoninho mauluta jateten caso ne se iha hela proceso investigação laura xavier marito da costa jemen